Estamos aqui com o Ivaer, o príncipe. Ser príncipe na época do Pelé não é fácil, né? Então, Ivaer, português e tantos outros grandes equipes do futebol brasileiro. Um abraço, Ivaer, para o pessoal do Arquivos do Futebol. Bom pessoal do Arquivos do Futebol, o maior prazer é que vocês tenham uma desfericidade em estar nos descobrindo novamente. Tá certo, Alexandre, é isso aí. É o futebol, ele não pode morrer, né? Não pode morrer. Quem fez a história do futebol tem que sempre prevalecer, é gratidão. Temos que ser gratos a essas horas. A memória viva do futebol. Obrigado, Ivaer. Valeu, um abraço.